Pessoal, lembra daquela portaria que o Ministério da Educação lançou proibindo o passaporte de vacina, ou proibindo a exigência de passaporte de vacina nas universidades federais? Pois é, já era. Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Quero Metaverso, Bruno Fernandes e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o que eu falei no meu último vídeo. Para quem está desacompanhado dessa notícia, alguns dias atrás o MEC lançou uma portaria proibindo as universidades federais de exigir o passaporte de vacina. Ou seja, não é que está proibindo as pessoas de se vacinar. Não, os alunos podem vacinar, podem fazer tudo. Ela apenas não poderia exigir isso para o retorno às aulas presenciais. E eu falei para vocês que, para mim, isso faz todo o sentido do mundo, uma vez que, realmente, do ponto de vista libertário, é que você não pode ser obrigado a nenhum tratamento. A questão é, naquele artigo, eu já alertei, o que vai acontecer a partir de agora? A rede vai entrar no STF e o STF vai jogar fora esse decreto. E, olha só, não perderam nem tempo. Ainda no dia 31, no dia 30 de dezembro, a rede e o pessoal entraram no STF contra a decisão do MEC. E, no dia 31 ainda, antes da virada do ano, o Lewandowski já decidiu e já suspendeu o ato do MEC e liberou a exigência de passaporte de vacina. Já está a esquerda aí comemorando que vai ser obrigado a apresentar papel para assistir aula na faculdade. Eu nunca vou entender isso, pessoal. Mas, enfim, está na cabeça deles isso daí. Vamos avaliar algumas coisas aqui. A primeira coisa, eu não vou falar sobre se isso é bom ou ruim, porque é indiferente. A gente sabia que isso iria acontecer. Isso é inevitável, né? O que está acontecendo aqui é, mais uma vez, o STF, o Poder Judiciário, adentrando a esfera de competência do Poder Executivo. É o velho jogo político que a gente já sabe que a gente sabia que isso ia acontecer. Aí você pode perguntar assim, será que o senhor Jair sabia que isso ia acontecer? Por que ele ainda insistiu nesse negócio? Se ele sabia que isso iria ser derrubado pelo STF, por que insistir nisso daí? E, como eu falei no meu último vídeo, eu acho realmente excelente esse tipo de coisa, porque isso demonstra claramente qual a decisão que ele tomou e que o que foi alterada essa decisão foi alterada pelo STF. Foi o STF que mudou a decisão dele. O que ele mandou fazer foi aquilo. E isso, no final das contas, vai expor um problema, que é um problema de mais longo prazo que o STF vai, em algum momento, enfrentar. Que é o seguinte, né? Veja, quando tem uma pessoa em posição de decisão, de tomar decisões numa grande organização, numa grande empresa, e até no governo, essa pessoa, inevitavelmente, comete alguns deslizes. A gente espera que cometa mais acertos do que deslizes, mas alguns deslizes são inevitáveis. E o fato é que toda posição de comando de tempos em tempos é trocada justamente por conta disso. Para o cargo de presidente, por exemplo, você tem eleições de tempos em tempos. Em grandes empresas, o conselho da empresa troca o CEO de tempos em tempos, né? Então, ou seja, você tem esse processo de trocada da liderança, porque toda liderança fica velha, fica desgastada, começa a cometer mais erros do que acertos. Então, é por isso que você tem o executivo. É uma peça, digamos, descartável. Para evitar... Por quê? O que acaba acontecendo? Como essa peça começa a cometer erros, começa a cometer deslizes, perde a confiança do grosso das pessoas, né? Por outro lado, você tem a questão da justiça. O que é a justiça? A justiça é garantir que tudo que é feito está em acordo com as leis estabelecidas. Esse é o papel da justiça. A justiça, em tese, não decide nada. Ela não decide se uma lei é boa, se uma lei é ruim, se uma decisão é boa, se uma decisão é ruim. Ela julga apenas se aquela decisão está dentro da lei ou não. Isso deveria ser a justiça. Isso é um controle importante porque, em tese, a lei é o que delimita o Estado. Então, o judiciário é justamente aquele pessoal que não decide as coisas. Ele apenas assegura que a coisa está dentro do limite do Estado. Aí que está. A decisão do seu Jair, nesse caso, né? Porque, lógico, foi o Ministério da Educação que soltou a portaria, mas a decisão foi do seu Jair. Não tem jeito. A decisão dele está contra a regra constitucional? Não. Não tem nada na Constituição que proíba ele de fazer esse tipo de coisa. Ele chefia as universidades federais em última análise. Ele pode dar esse tipo de ordem. Não existe nada errado aí. É, mais uma vez, o STF entrando na área do governo. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o STF está começando a tomar muita decisão, a decidir o que é certo e o que é errado, não que está de acordo com a norma legal, que está de acordo com a Constituição. Isso daí gera um problema que, justamente, aquele problema da pessoa que está na posição de comando começar a cometer muito erros e ter que ser trocada de tempos em tempos, isso vai começar a acontecer com o STF. O pessoal já está vendo o STF como uma entidade do mal, uma entidade ruim, uma entidade que toma decisões erradas. Eu não quero nem imaginar o que aconteceria se o pesadelo do pessoal antivaxia for verdade, que essa vacina realmente fizer algo ruim com as pessoas. Imagina essa situação. Ninguém está torcendo por isso, de forma alguma. Eu acho que não é isso também. Como eu falo para vocês, eu não sei se a vacina é boa, se a vacina é ruim. Meu ponto como libertário é que ela jamais poderia ser obrigatória. Ela deve ser sempre, como qualquer tratamento, deve ser a decisão da pessoa. Mas imagina a situação disso ser realmente um problema mais adiante e os juízes do Supremo terem que responder por isso. Porque como ficou abundantemente claro com esse tipo de coisa e com várias ocasiões anteriores, Bolsonaro nunca quis isso. Ele sempre deixou claro que a posição dele era uma e agora o pessoal que está assumindo o controle dele está assumindo também a responsabilidade. Tomara que não aconteça isso. Mas imagina se acontece algum problema, o seu Jair vai poder dizer claramente, olha só, eu não tinha nada a ver com isso. Eu não estava ligado nisso daí. Eu fui sempre no sentido contrário. Quem obrigou a coisa foi o STF. É o mesmo caso da época dos lockdowns e coisa e tal, que teve não sei quantas mil mortes de Covid aqui no Brasil. E algumas pessoas tentam colocar isso como culpa do seu Jair. Só que no final das contas, o que você vê no final é muito claro. Quem tomou as decisões foram prefeitos e governadores. O STF proibiu o Planalto de decidir alguma coisa. Automaticamente ele não é responsável por isso. A responsabilidade está no STF, está nos prefeitos e nos governadores. E, ah, dizer que Bolsonaro... Ah, mas Bolsonaro não fez nada. Não, ele fez. A ordem dele foi clara. Era isolamento vertical. Era isolar as pessoas de mais idade e deixar o resto da comunidade ou o resto das pessoas trabalhando normalmente. Você pode concordar com essa decisão, você pode discordar dessa decisão, mas ela era de acordo com a lei. Foi o STF que mudou a coisa com a visão de que, não, temos que tomar uma decisão melhor com relação à pandemia. Assumiram a culpa pela decisão tomada errada. E estão fazendo isso de novo com a vacina. Deus queira que não seja uma decisão errada. Lógico, eu acho que não vai dar nada errado, não vai ter problema nenhum, mas é aquele negócio. Se tiver problema, meu amigo, vai ficar muito estranho para o STF. Está muito claro na visão de todo mundo e de que lado foram as coisas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Tchau, tchau.